Música Residência, casa, lar. Na cidade ou no interior, os nomes são vários para um dos lugares mais importantes na vida de uma pessoa. Mais que uma estrutura, a moradia é um direito social do cidadão. Mas a falta de habitações adequadas para todos é uma realidade. Mais evidente em grandes centros, também afeta cidades menores, como o município de Salgueiro, no sertão pernambucano. Como polo regional, tem crescido e se desenvolvido e hoje soma cerca de 60 mil habitantes. Só que quase 5 mil pessoas não moravam com condições adequadas. É o caso da empregada doméstica Edivânia Santos, que vive com marido, filhas e neto. Edivânia diz que em breve a palavra lar vai ganhar um outro significado. Ela é uma das contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, no residencial São Francisco, destinado a famílias de baixa renda. Vai mudar muitas coisas na minha vida, na vida de minhas filhas, na vida do meu marido, porque aqui é meu. O condomínio está quase pronto para ser entregue. Todo abastecido com energia solar, o residencial vai contar com escola, posto de saúde e associação. Além de ajudar famílias de baixa renda no acesso à casa própria, o programa Minha Casa Minha Vida garante as condições para uma moradia digna. Os condomínios são entregues com infraestrutura completa, urbanizados, com pavimentação, redes de água, esgoto e energia elétrica. Só que nesse conjunto, cerca de 4 mil pessoas vão ser beneficiadas. O programa também gera emprego, renda e desenvolvimento para o município. Ele gera renda, ele gera autonomia para essas famílias, ele ajuda nesse processo de crescimento também do município, porque a renda é gerada, a renda circula dentro do município e aí vai beneficiando diversos outros setores. Ver a casa que vai morar quase pronta, deixa a vendedora Sônia quase sem palavras. Ela sabe que está perto de dar um passo que vai mudar a sua vida. Vai mudar muito, primeiro lugar, vou sair do aluguel, já venho pagando aluguel há 10 anos. E assim, é um desejo, um sonho para realizar, da casa própria. E assim, é um desejo.